Olá, galera! Beleza? Aqui é o Renato e eu estou de volta trazendo para vocês mais um vídeo de Disney Infinity! Olha só, a gente está aqui com o Flecha. Vamos lá, então. Vamos ver quais são os superpoderes dele. Ah, ele dá soco rápido. Pô, ele podia dar uma corridinha, né, cara? Deixa eu ver aqui. Ferramenta super velocidade, pô. Mestre, cadê o mestre? Vamos começar falando com o mestre. Você é rápido, meu filho. Use sua super velocidade para derrotar esses Omnidroids. Ok, vamos lá. Então a gente não pode usar a super velocidade normal, cara. Má pena. Use sua super velocidade para causar muito dano em um único Omnidroide, quebrando suas defesas. Beleza. Olha só, gostei. Gostei mesmo. Ok, vamos lá, mestre. Não tem mais nada para mim? Mestre, pare de ser vagabundo. Ok, a gente tem ainda... Tem muitos criminosos soltos. Hora de tirá-los da rua. Beleza, mostre-me. Cara, ele está me pedindo para descer, velho. Que bizarro. Cadê? A gente tem um busão aqui, né, cara? A gente consegue chamar um veículo. Opa, espera aí. Esse aqui é nóis, ó. Caraca, fantasia de flecha, velho. Galera, para quem quiser o 100%, você tem que fazer tudo. Corridas, pegar esses pacotinhos de brinquedo de máquina de um real, velho. Você tem que pegar e fazer todas as lutas. Pegar todos os criminosos. Cara, é um jogo bem complexo. Isso que a gente só está falando dos... Como é que é o nome? Dos incríveis, cara. Imagina dos outros. Cara, a gente tem algum tipo de submarino. A gente não tem nenhum tipo de submarino, cara. Como é que a gente vai descer? Cara, que eu não consigo nem ver o mapa, cara. Opa, adoro a roncadora aqui. Vamos mudar de missão, então. Opa, adoro a roncadora aqui. Prenda, não. Entrega as técnicas. Vamos prendê-los. Ué? Mostre-me. Oxe, por que você está falando tudo para descer, cara? Que bizarro. Ok, galera. Vamos lá, então. A gente tem que destruir essa parada aqui, ó. Os casulos da Dória roncadora, que a gente já começou um tempinho já, cara. Não sei por que, tipo, eu enrolei para fazer essa missão. A gente vai sair aqui do flecha. A gente tem que subir ali em alguns pontos. Ok. A gente está com a ajuda de um dos super-heróis. Nossos super-amigos. Mentira, isso aqui não é... Olha só. E aqui a gente tem um para subir também, ó. Eita, o prédio começou até a pegar fogo, malandrão. O bagulho aqui é zica, não é não? Vamos fazer o seguinte, ó. Destruímos aqui. A gente precisa subir até lá em cima, cara. É, porque subir lá embaixo, tá ligado que não dá, né? Olha só, tem um bagulho ali que a gente consegue ir. Acho que tem um bagulho aqui que a gente consegue subir. Tem, malandro. Olha só. Você é louco, ó. O flash foi até rápido nessa, velho. Subiu. Olha lá, Dorita. Oh, Dorita. Eu nem vi o que a gente tinha, cara. Mas agora a gente consegue vir aqui, ó. E destruir. Ok, destruímos um. Eu já acho que a gente já tinha destruído algum outro, cara. Mas beleza, vamos lá. Dora ronca... Vamos atrás da Dorinha. Dorinha roncadora, cara. Ronca que é uma beleza. Tem um aqui, ó, já, ó. Dando sopa. A gente vem aqui e vamos sair aqui, ó. Umas subidas aqui. A gente consegue subir aqui? Não, tem que ser aqui, ó. Sempre tem uma passagem. Isso, flash. Se joga feito King Kong pra morte, velho. Olha lá, só no super soco, cara. Já destruímos. E tem só mais um, cara. Que é o que tá ali em cima. A gente vai ter que subir. Meu Deus, cara. A gente caiu. Como pode um negócio desse, cara? Super-heróis, treinados, especialistas. Que sabem o que fazem da vida, velho. Caírem. Isso é impossível. Ok, deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai chegar ali em cima, rapaz? Caraca, hein? Eu tô muito ninja nesse bagulho. Olha lá. Dá aquele socão, chutão, pau. Beleza, ó. Só vim aqui, ó. Beleza. Já é o segundo que a gente destruiu. Cadê meu amiguinho? Meu amiguinho não tá aí? Não tá por aí? Ixi, mano. Mataram meu amigo, velho. Vambora. Já tem outro pra outro lugar que a gente tem que ir. Vamos lá, ó. Fatihou, passou os malandros. Porque vocês estão ligados, né? Os caras são malandros, né? Ó, aqui. Ali já tem um. Subimos de nível. Muito boa, cara. Eu acho que eu fiz merda. Não era pra ter que quebrar dessa parada. Mas dá pra subir aqui, ó. Vai indo, vai, vai. Hop, 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 hop. Ok. A gente já tem mais uns bagulho pra pegar aqui, ó. Vamos aproveitar. Se bem que eu acho que... A gente vai precisar subir aqui em algum lugar. Deve ser aqui, ó. Por aqui mesmo, cara. Olha lá. Já apareceu aqui o vínculo. Só subir, véi. Só subir. Quase, hein, cara. Três já era. Beleza. Bora pro próximo. Cadê o nosso super mega carro? Bora. Pra cá. Galerinha, pra quem não sabe, como a gente ganha mais velocidade, se você conseguir derrapar, você consegue pegar e usar nitro, cara. Isso aqui é que é da hora, cara. Ok, vamos lá, ó. Já tô na frente. Vai lá. Só passando, ó. Só passei, mano. Fatiou, passou, cara. Fatiou, passou. Tem um aqui, ó. Ah, beleza. Tomou, véi. Tá faltando, acho que, só mais um. Eu não sei onde tá. Tá ali, ó. No prédio do Copan. Nossa, que violências. E vai, vai, véi. Os malucos tão chegando de helicóptero, mano. De boinha, beleza. Agora é só descer e acabar com o Dora Roncadora, cara. Se bem que não, ainda tem mais um. Ok. Falta só o quinto, cara. Que a gente precisa saber onde ele tá. Então, bora, ó. Já passa aqui. Deve tá, acho que, na outra parte da cidade. Não, cara. Achei que tivesse... Na outra parte da cidade, mas, ah, não. Até que tá de boa aqui, ó. A gente sai aqui. Ó lá. Ela tá no nível Protection. Aqui, essa planta desgarrenta, cara. A gente vai destruir ela. Pronto. Um já era, falta o outro. Tá lá em cima, cara. Como vamos chegar lá em cima? Provavelmente tem que ter alguma coisa aqui que a gente consiga subir. Subir, subir. Descer, descer. Ao infinito e além. A gente consegue pegar ali? Não, não consegue. Ok, vamos ter que vir. Caraca, estamos indo longe para chegar até o próximo ponto necessário, meus amigos. Pasmem os senhores. Não, aqui. Aqui deve ter alguma coisa para subir. Caraca, velho. Será que eu vou ter que vir pulando de prédio em prédio? Não é possível. Não, não é possível. Aqui, ó. Aqui dá. Olha lá, os caras querendo destruir o prédio, velho. Já vi um bagulho desse? Foi aqui, foi. Estamos chegando lá na glorinha, na glorinha roncadora, cara. E foi, ó. Que isso, malandro. Mas aqui... Aqui. Aqui. E foi. E foi. Aqui. E foi. E vai comer. O que vem aqui? O que vem? E vai comer. E vai comer. A CIDADE NO BRASIL Relatório de missões Abulhos brotescos E... Boa, galera! Terminamos mais uma missão, cara Deixa eu ver aqui agora Relatório de missão Entregas técnicas Ah... Ok, beleza A gente não tem entrega técnica Pra ser feita, cara E ali eu sinceramente não sei Como é que eu vou chegar Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, cara Tá tenso, cara Mas vamos lá, eu vou tentar aqui Do mesmo jeito que a gente usou Usando a prancha, cara Pra ser mais fácil pra gente Não tem nenhum outro prédio Não sei o que é ali, né Opa! Achamos alguém preso, cara Obrigado por me salvar Me encontro no TG Estarei pronto pra lutar ao seu lado Que beleza, cara Ok, beleza Ok, acho que a gente conseguiu Alguma coisa aqui, ó Não Não, não Também não Cara, pra chegar ali em cima Vai ser embaçado, hein Ok, galera Vamos fazer o seguinte Relatório de missões A gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar o carro A gente vai voltar lá pra central Certo? Do QG E de lá a gente vai ver o que vai fazer Ok, estamos aqui Beleza A gente ainda tem um novo super-herói Pra poder nos ajudar Olha só Ele tá aqui E a gente tem dispensar super-herói Beleza Ok Vamos falar com o tio aqui Olha, ele já tem uma missão nova pra nós Vamos lá, ó Se vir uma armadilha do acumulador, destrua Não pode hesitar Ok Então a gente tá com um relatório de missões Entrega as técnicas Prenda-os Beleza Ó Para investigar o resto da cidade Você precisa de uma prancha Eu sugiro que consiga uma agora mesmo Ok, já temos a prancha Eu preciso da tecnologia dos casulos Algo me diz que tem a chave para o nosso sucesso Ok, mostre-me Eita, peba Que foi isso? Parecia que algo havia caído na cidade Ok, vamos lá Vamos descobrir o que é, cara Malandro Até eu tô assustado, velho O que foi que caiu ali? Eita Ô, mestre Mestre Miyagi tem coisa pra nós, cara Cheguemos, cara Cheguemos Eita, robôzão novo Eita, robôzão novo Sai daqui. Boa, 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 boa. A gente tá matando ele, velho. Olha lá. Mano, esse robô é muito grande, velho. Sensacional. Vai, 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 vai. Nossa, velho, me decapitaram, mano. Como pode isso? Eu tô de volta. Ok, matamos mais um robô, cara. Ok, ganhamos um novo brinquedo também, cara. Peraí, então. Loja de brinquedos. Já vamos comprar, já, cara. Já tá sendo entregue até, velho. A gente vai voltar lá e vamos ver o que é que dá, cara. Vamos usar a prancha oil aqui, ó. Vamos lá, seleciona a missão. A gente vai ter que... Oh, meu Deus. Barão Von impiedoso foi visto na cidade. Mas você terá que usar a prancha pra chegar até ele. Ok, vamos lá. Mostre-me como. Beleza. A gente já ativou a prancha, cara. E agora é que a gente vai brincar mesmo. Ixi, começou a chegar uns... Uns bichão do Spirocopter aqui, cara. Vamos começar a subir aqui. Beleza, vamos lá. Ok, temos um ponto aqui. Ok, a gente tem que ir pra lá, cara. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se por acaso Dora Roncadora, nossa inimiga mortal. Caraca, moleque! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É louco, mano. Os cacharolos aqui, velho. Eu acho que essa é a última entrega técnica que a gente tem que fazer. Olha lá, vamos ver. E... Foi, malandro. Putz, ainda falta uma, cara. Não acredito nisso. Galerinha, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos ativar aqui um dos heróis, recrutar herói, recrutar herói. Beleza. A gente tá com os heróis recrutados, cara. A gente tá com várias outras missões aqui disponível. Eu vou encerrar por aqui e a gente vai continuar no próximo episódio. Beleza? Então, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.